A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros realizaram hoje uma vistoria técnica neste prédio, no qual foi registrado a queda de parte da construção. Nós recebemos uma solicitação de ir para uma vistoria nesse prédio, em que ele está construído há mais de 10 anos, quem tem noção, porém embargado a sua obra, e ele por estar embargado não concluíram, não retornaram as atividades de revestimento. Isso propiciou um desgaste prematuro dos tijolos, que é a par de enchimento, e veio a cair na via, próxima à guia da calçada. Em função disso, nós tomamos uma iniciativa de fazer esse bloqueio parcial do calçamento, da calçada, evitando que os transeuntes passem por fora da proteção da marquise. E os veículos que estavam aqui na porta, tiramos também para evitar o risco de dano material. O edifício tem muito tempo que foi construído, mas ele não foi revestido externamente. A ação da água, ela vai deteriorar o material, então a avenaria está toda prejudicada. A parte da parede começou a desprender, caindo embaixo. A gente fez uma vistoria, verificamos que tem mais alguns detalhes, mas risco iminente de queda, não constatamos. Após a análise, foi constatada a necessidade de alguns reparos na obra, que serão apresentados ao proprietário, através de um laudo emitido pela Defesa Civil. Aí nós vamos agora produzir, junto com o SSEC Defesa Civil, um laudo, convidando os responsáveis e proprietários que possam fazer uma adequação. A sugestão agora é contactar os responsáveis pela edificação, para que providencie um tapume de contenção inferior e também a tela de proteção para evitar que partículas menores caiam nas avenidas aqui embaixo.